Música Foi um desenvolvimento que eu achei muito bacana esse ano, entendeu? O cavalo começou não tão bem no campeonato, aí depois eu conheci a Integral Mix através do campeonato. Eu achei interessante a premiação. Resolvi cadastrar meu cavalo, antes eu não usava a Integral Mix, passei a usar ela. Com isso o desempenho do cavalo, cada etapa, eu senti ele melhorando, melhorando. Você pode ver que na final, peguei mesmo, foi que o cavalo deu aquele avanço, entendeu? Bastante resultado, sempre com bastante energia, ficou mais bonito. Eu percebi isso quando eu estava com os dois meses já usando a Integral Mix. Começou a vir em resultado e vir em prêmios, através de prêmios, e eu notando ele sempre um cavalo meio gazado. Ele era muito tristão. Agradecer muito a Deus, né? E agradecer aos parceiros, a Integral Mix foi uma parceria muito boa que teve esse ano. Sem ela, eu acho que a gente não estaria aqui sendo um cavalo revelação hoje do Portal. Escolha ser campeão. Performance Vamos lá, gente.